Meu Amor Teste saudades, desses carinhos que não esqueci Já pensei em te trocar, mas não sou capaz de te enganar Quando a saudade apete, corro logo para te telefonar Telefono para ti, telefonas para mim, temos tanta coisa para falar Telefono para ti, telefonas para mim, nunca me dizes quando vais voltar Telefono para ti, telefonas para mim, temos tanta coisa para falar Telefono para ti, telefonas para mim, nunca me dizes quando vais voltar São onze meses contigo a sonhar, há tempo a mais para quem quer amar É um peito despido, há luz do luar, é uma dor, é uma ferida que custa a curar É um sentimento que guardo comigo, onze meses de dor é mais que um castigo Só eu sei o quanto é duro, mas quando regressas esqueço de tudo Telefono para ti, telefonas para mim, temos tanta coisa para falar Telefono para ti, telefonas para mim, nunca me dizes quando vais voltar Telefono para ti, telefonas para mim, telefonas para mim, nunca me dizes quando vais voltar Telefono para ti, telefonas para mim, temos tanta coisa para falar Telefono para ti, telefonas para mim, nunca me dizes quando vais voltar Telefono para ti, telefonas para mim, telefono para ti, telefonas para mim, nunca me dizes quando vais voltar Telefono para ti, telefonas para mim, nunca me dizes porque você vai voltar Telefono para ti E aí